Programa TV Imóveis, um oferecimento, Feridian Ecotecnologia. Olá, no TV Imóveis dessa semana você confere as principais tendências de decoração com vidros. Tem ainda informação do mercado imobiliário, curiosidades da construção civil e uma entrevista sobre tecnologias para projetos arquitetônicos. Tudo isso você acompanha a partir de agora no TV Imóveis. Algumas tendências deram uma revolucionada no mundo da arquitetura. Atualmente existem as impressões e óculos em 3D que são um grande sucesso no mundo da arquitetura. E para falar desse assunto, hoje ao meu lado o arquiteto Eduardo Rodrigues. Eu dava um prazer em recebê-lo no TV Imóveis. O prazer é meu, Ana. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Bem, Eduardo, agora nos conte um pouco como que funcionam esses projetos, principalmente esse projeto em maquetes. Sim, então, na verdade, as maquetes já existem há muito tempo. O que tem revolucionado muito é o método como fazer, né? Antigamente era manual, corte, isso dava bastante trabalho, tempo, qualidade duvidosa. Então, hoje em dia, isso é feito num processo digital. Produzimos todos esses arquivos de uma forma que já era feito em 3D para gerar imagens. Hoje em dia, todos os projetos saem com imagens, tanto por fora como por dentro. Mas chegou um ponto que a gente consegue até mandar o comando para uma impressora, que vai depositando material camada por camada, trazendo isso à realidade em miniatura, que é a maquete muito útil para dar uma visão a mais, uma forma de desmontar, para a gente enxergar melhor a proposta. Ter uma melhor visualização do projeto. Sim, é fundamental. Hoje em dia, a gente tem que entender que tem um valor agregado muito forte, né? A pessoa não pode se dar o luxo de fazer sem conhecer muito bem o projeto. Então, quanto mais ferramenta a gente implantar, mais técnicas, ele conseguir entender melhor a proposta, menos falha, menos desperdício. O resultado final é certeza que vai agradar sem riscos, né? Com certeza. E esses projetos em maquetes, eles também conseguem fazer detalhes como os interiores, ou seria mais o projeto arquitetônico mesmo? Seria mais a representação arquitetônica. O objetivo é conhecer os volumes, de uma forma desmontável, enxergar pavimento. A questão volumétrica em si é o principal da exploração em maquete. O que a gente parte para acabamentos internos já é explorado com outras tecnologias. No caso, os óculos em 3D. Sim, sim. Além das imagens, que é muito importante também o cliente ver os ambientes internos. Temos uma profissional designer que faz essas cenas, mas hoje em dia a imagem chapada, ela está ficando desatualizada. É possível rotacionar vídeos passeando. E a tecnologia com óculos de realidade virtual tem sido novidade nos últimos anos. E a gente está trazendo essa novidade aqui também para que o cliente coloque o óculos, rotacione, enxergue por dentro diversos ângulos. Então, deixou de ser uma imagem chapada para ele conseguir enxergar onde quiser. É, a tecnologia vai muito além. Atualmente, ela tem, a cada dia, uma criatividade a mais chegando. E se a gente não acompanha esse crescimento, a gente fica para trás. É, é importante estar antenado, descobrir as novidades. Tudo que é benefício que a gente pode gerar para o cliente se torna interessante. No momento que, eu falo que às vezes tem gente que vai fazer isso uma vez só na vida. Então, não pode errar, tem que sair tudo muito bem feito. E a proposta do projeto, por mais magnífica que seja, é importante que o cliente conheça, entenda, participe, até para opinar, escolher. E tem sido muito útil. A gente está gostando bastante dessas tecnologias. Bem bacana. Nos bastidores, nós estávamos até fazendo um teste. Você tem um tablet, ainda não chegou o óculos aqui no escritório. Mas, você tem um tablet onde a gente consegue visualizar essa ideia até mesmo do óculos. Isso. Conseguimos rotacionar, enxergar para diversos ângulos, gerando imagens em 360 graus mesmo. Então, a pessoa consegue dar a volta em cada ambiente, olhando para baixo, para cima, os materiais. Então, poupa muito trabalho. A gente consegue ter uma noção clara do que vai acontecer lá na frente. Mais próximo da realidade. Sim, sim. O objetivo é esse. E o que te levou a utilizar projetos como esse, essas tecnologias? O desejo de trazer clareza, transparência. O projeto tem que ser palpável, tem que ser de uma forma que o cliente não se sinta surpreso, às vezes negativamente, com uma situação em obra, né? Eu falo que a obra tende a enganar também. Às vezes ela é feia, suja, apertada. A hora que a gente passa uma massa corrida e põe piso, o gesso tudo cresce, fica bonito. Então, esse efeito do enganar e o cliente se complicar com uma construção mal resolvida não é interessante para a gente. O resultado final é útil, né? Se torna o nosso cartão também de visita. é necessário. Então, essa vontade de trazer cada vez mais clareza, objetividade e conquistar também o cliente. Faz parte do nosso marketing, né? Um projeto claro, transparente, onde o cliente vai se sentir conquistado, trazendo mais clientes e isso se torna natural. Agora, em relação ao custo-benefício, vamos falar dos projetos em maquetes. Eles ficam com o cliente, é claro, mas é muito diferente de um projeto comum o custo? Na verdade, a gente trouxe como agregado para ajudar a entender o projeto, entender a proposta. Então, o que eu repasso para o cliente é consumo de material. Eu não vou cobrar mais porque o projeto vai ser feito com essa tecnologia. A ideia do óculos é usar para centenas de clientes. Então, não vou repassar custo, não vou embutir um custo adicional. É para trazer clareza, a gente consegue diluir isso. Na verdade, o que eu vendo é projeto, não vendo maquete. Então, é um agregado interessante e não tem para que inviabilizar com o custo adicional. Então, na verdade, é consumo de material só. E para quem quer fazer um projeto como esse? Para conseguir visualizar melhor, até mesmo são divididos em módulos, né? Como a gente estava falando. Consegue desmontar, enxergar por dentro. São diversos pavimentos que a gente consegue separar. Isso é muito útil. Todos os detalhes, na verdade. Isso. Ele leva muito tempo para ficar pronto? Então, é mais ou menos o tempo que a gente leva para produzir projetos. Então, a nossa agenda acaba rodando de uma forma natural. Eu não consigo absorver de outros escritórios, então ela ficou voltada para o meu uso pessoal. Mas isso acaba sendo naturalmente comum com a nossa produtividade. Leva dois, três dias, mas também a gente não entrega um projeto por dia. Então, isso bateu bem com a nossa agenda de produção. E você, como arquiteto, Eduardo, o que espera hoje em relação à tecnologia em projetos? Que a cada dia cresce, né? Sim. A gente vê muito a ideia dos programas BIM, que são programas que vão dando até o número de tijolos, material gasto, tem diversas tecnologias para todos os ramos, né? E para a nossa também. De forma que vai chegar um dia que isso vai se tornar mecânico também, até o nível da construção, passar por processos de evolução, que o nosso sistema ainda é muito artesanal, né? Mas com o máximo de planejamento, o máximo de estudo antes, a gente consegue resolver e minimizar problemas que ninguém deseja, né? Bem, Eduardo, parabéns pelos projetos e muito obrigada pela participação aqui no TV Imóveis. Obrigado. Bem bacana esses projetos em 3D. Agora que você já sabe um pouco mais sobre essas tecnologias, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com dicas de decoração usando vidros. Se você procura solução eficiente e sustentável na área de energia, venha conhecer a Viridian. Trabalhamos com sistema de iluminação de alto rendimento e geração de energia solar para estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Nosso compromisso é promover o uso da energia elétrica de forma inteligente e racional com tecnologias de última geração. Viridian Ecotecnologia. Sua economia, nossa energia. Rua Fernando Silva, 190 Jardim Astro. Telefone 3357-7730. Voltamos com o TV Imóveis. O uso do vidro é comum em diversos ambientes, mas atualmente está sendo visto como uma ótima opção de decoração elegante e personalizada. Olá, eu sou o Everson Ferreira. Eu queria hoje apresentar algumas dicas de como especificar o vidro na decoração da sua casa. Eu queria esclarecer algumas situações que muitos imaginam que o vidro é só uma questão de fechamento de casa, portas, janelas e nada disso. Porque o vidro hoje é muito versátil. Você usa o vidro para decoração, você usa o vidro para móveis em vidro, você faz paredes com vidro, você usa o vidro como estrutura, até você pode fazer uma viga usando com vidro. Você usa uma viga, uma coluna com vidro. Então a ideia hoje é esclarecer para todos como o vidro é versátil. Uma tendência muito forte hoje são os vidros laqueados. O que são os vidros laqueados? É o próprio vidro com uma pintura específica em uma das camadas dele. Então você vai ter o vidro com duas faces, o lado com brilho e o outro lado que é a tinta. Vocês vão ver alguns exemplos do que nós criamos, que é uma parede em vidro dividindo dois ambientes. E é bem radical, dividir uma lavanderia da sala só com uma parede em vidro. Vocês vão ver nas imagens. Tem também uma pia em vidro muito bacana, colorida, com uma cor bem forte. Então você vê como o vidro tem essa versatilidade, cores diferentes. E hoje é uma tendência, porque a arquitetura dá essa versatilidade de você trabalhar com cores e tudo mais. Outros exemplos ainda com o vidro laqueado, que você não precisa trabalhar só com a cor chapada, tipo um amarelo inteiro. Você pode fazer um desenho geométrico, você pode aplicar até uma imagem, uma foto. Aplica-se sobre o vidro no mesmo sistema de pintura ou com adesivamento. E esse vidro também vira uma parte da decoração. Usamos também como frontão de pia. Você tem sua pia da cozinha e tem aquela parte que fica toda engordurada, que a pessoa coloca a cerâmica. Aí você junta e fica tudo encardido. O vidro a gente consegue resolver numa única placa, sem ter rejunte. Acabou aquele problema de ficar limpando os rejuntos encardidos. Uma outra tendência muito utilizada na arquitetura hoje são os guarda-corpos em vidro. Eu acho que nenhum cliente hoje, quando vai fazer a parte do guarda-corpos, não pensa em fazer o convívio, que tem em mim as possibilidades. Bom pessoal, espero que tenham gostado das nossas dicas e até uma próxima. Obrigado. Já imaginou o mercado no meio de uma floresta? No Japão, um arquiteto projetou um mercado local que também funciona como restaurante em um cenário surpreendente. O edifício de 270 metros quadrados foi construído com uma estrutura envidraçada em uma floresta densa na região de Nigata, no Japão. Uma biblioteca de frente para o mar. Essa é uma realidade na região costeira da China. A biblioteca tem 450 metros quadrados e retrata a interação entre o artificial e o natural, onde luz, vento e o som do oceano rompem as barreiras do projeto. E na sala de leitura, uma vista panorâmica do oceano. Um ótimo lugar para se render a um bom livro. O governo de São Paulo lançou o programa de financiamento de lotes urbanizados. A meta é desembolsar em 2017, 300 milhões de reais para a aquisição de aproximadamente 12 mil lotes. Os limites concedidos serão proporcionais à renda das famílias. Uma família com renda de um salário mínimo, por exemplo, poderá financiar até 90% da aquisição do lote. Bem, estamos encerrando mais uma edição. Espero que você tenha aproveitado todas as nossas informações. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência. Fique com Deus e até a próxima semana com mais um TV Imóveis. Fique com Deus e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.